Amanheci ilumbrado, ressaca do caralho, nem vi mas acho que nós virou Esse quintal bagunçado, sou ainda ligado, olho pro céu e o sol já brilhou São oito horas da manhã no DF, a cidade já acorda e usa e só não dormece É sexta-feira e à noite tudo acontece, e por enquanto o lugar pra relaxar prevalece Vivo como, vivo como, vivo como eu quis, então viva como, viva como quiser Eita, filhaço Hahahaha Tchau Cada um com o seu reinado, eu sou morador desse barraco virado, e apreciador desse quintal bagunçado. Hey guys, this guy here, is the master of the shoot here, in Brazil, is one of the best ones here in the Brazil we have, ok? So, 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 so. They're gonna teach us how to kill somebody. Do a headshot. You be anything you want. Just keep going. Go, 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 go. Ah, ah! Don't stop here, nigga, don't stop here, nigga, don't stop here, nigga! Yeah, 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 yeah. Chegamos a Samandia, muleque dude! One guy had dreams of getting richer, than my homie Breeze set me down, school me to the picture, Eu estava com alguns n****s Me colocando no jogo Me disse que se você está tentando fazer seus movimentos Você tem que saber que você está em sua linha Homie, tudo que você tem é seu nome E suas palavras nunca vão romper Por isso que você pagou um preço Você tem uma chance, você tem uma chance Boa? Ok, colocou um recado aí pra Kai Bora, Kai Let's go, meu feedback é Kickingbox Feedback? Background Ué, sabe sim, hein? Heyô, m**** Não sei qual que é, se me vê Dom Ré Não tamo aí, nós é ralé Mas não, não somos é mané Não ir na roda de rima, exterminador de puto Sou meu, não sou foda, venci Douglas Gino viaduto Sem fluência e pressura, porno todo sacanagem Se for pegar no meu pé que seja pra fazer massagem Skunk, California Dreams, NFC Pudins Mas vale a pedra no caminho que do outro risco Eu erro, revelo e sinto Eu latido, revelo e sinto Autista, mod, on, fista, gay, gizela e verde Cuidado com fogo pro pavio é curto Pois sou de carne, osso, carne, osso, carne, osso e surdos Sai da frente! Tivou no compressor, deixou pressuprimido E quem com vácuo fera e com vácuo será ferido Mas se esquenta a briga, tira o desconfeita Tão as baratas voadoras se achando borboleta Excuse me, please Nem vem tirar minha faz o mundo gira ao seu redor Só se tu bebe demais, então sai Já que tu surfa e morre na praia Já conheci o capeta de terno, de farda e de saia Ok relax, sobrevivi, tô bem Tem alimento que faz má saúde e pessoa que faz também E não falo mal de pobreza, pois eu vim de lá Nem falo mal de riqueta, pois eu to indo pra lá Broke your face, madafucka Profissional, pessoal e gangsta, gangsta Yeah, só rei, só rei, só rei, só rei, só rei Gangsta, gangsta Beer, beer, beer Profissional, pessoal e gangsta, gangsta Yeah, só king, só king